Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Eu caí no chaco, não arrepia, chaco Dizem, eu te amo, não escuta Não vai fazer, não vai Gente, eu queria fazer surra de story Mas, infelizmente, a internet, né? A internet, você sabe que ela é problemática Ela não está conseguindo postar em tempo real Porque a festa é muito cheia, muita gente E eu acho que é por isso Porque a internet não está funcionando 100% Mas eu estou tentando postar aí, ó Chegando em casa, mandando pra vocês Que festa, tá? Free Ah, sem voz Tá frio 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 Obrigado.